E aí pessoal, Rafael falando e Rubinho gravando para mais uma aventura aqui no canal. Uhul, e dessa vez gente, estamos aqui para mais um vídeo de Ilha vs Ilha, não é Rubinho? Uhul, sim, e hoje nós temos aqui o Doritos vs o Fandangos. Aê, bom pessoal, já deixa nos comentários quem vocês acham que vai vencer essa batalha, se é o Doritos ou se é o Fandangos. E também comenta qual que é o salgadinho que vocês mais gostam de comer, não é verdade Rubinho? Sim, eu já vou falar o meu, o meu é o Doritos. Uhul, o que aconteceu? Eu bati nos meus personagens sem querer. Ai não, toma cuidado, nossa, ai tá vindo um montão de bloco aqui, isso é bom. E para quem não sabe como que funciona o game, funciona basicamente assim. Temos a Ilha do Doritos, que é a Ilha do Rubinho, e temos a Ilha lá do outro lado, que é a Ilha do Rafael, com o personagem do Fandangos. Isso, então o nosso objetivo é um atacar o personagem do outro e vencer quem matar o personagem primeiro. É isso mesmo pessoal, então assim, quem derrotar o primeiro personagem vence, e com isso a gente vai ter as Lucky Blocks, né, que são os blocos da sorte que ajudam a gente com espadas, picaretas, armaduras e tudo mais. Então vamos ver quem que vai ganhar, né Rubinho? É, vamos ver, mas eu não tô com muita sorte hoje não, meu Rafael, já veio três azares pra mim. Ah não. Tudo isso, eu ainda tô abrindo aqui Lucky Blocks ainda, tô tentando fazer uma ponte, mas tá muito difícil. Ah tá, porque tá vindo azar, tá vindo muito azar. Isso, passou, passou. Veio aquele cegueira lentidão lá, uhul. Dessa vez eu vou usar uma técnica diferente. Qual técnica você vai usar? Não vou te contar porque eu não quero que... Ai, TNT, TNT, uhul, explodiu, hein? Explodiu tudo, Rubinho? Ah não, tadinho da sua ilha. Ó, veio aqui. Ah, veio livro, só vem livro, nunca vem nada bom. É bom que você pode ficar bem sentadinho aí, lendo esses livros e esperar eu atacar o seu personagem. Pode ficar aí. Ah, mas veio diamante agora, veio um monte de poção aqui, boa, hein? Ah não, ah não, aí eu não gostei, aí eu não gostei. Veio arco. O quê? Hum, arco? Ah, cai na trap. Ih, eu só tenho uma espadinha de madeira aqui, algumas Lucky Potions. Só uma espadinha de madeira? Uma poção muito forte, que é aquela poção Hero Potion. Sabe por quê? Você é aquela que tem 520 de ataque, não é? Essa mesmo, acertou. E você vai usar? Eu vou usar pra atacar você, mas eu sou muito bonzinho, já tô aqui no meio e vou deixar duas nukeblocks da sorte pra você. Vou pegar só todo o resto. Todo o resto? Ah, eu ganhei uma espada muito boa, você acredita? Ah é, eu também ganhei uma, sabe com o que ela veio? O que é? Sharp D5. Uhul. Ó, veio bastante diamante. Um arco. Ih, só faltou as portas. Veio arco? Veio. O que é isso aqui? Aqui, pronto. Tô quase chegando no meio, hein? O que é isso aqui? Você vai chegar no meio? Você tem certeza de que você vai fazer isso? Eu já tô aqui já no meio. Eu de você ir embora. Eu de você voltar lá pra sua ilha. É Sharp D5 isso aí? É nada, tô brincando. Ah! É Sharp D5 sim! Uhul, é Sharp D5. Maçã! Maçã, vem o maçã. Vem o maçã. Vem o maçã? Maçã dourada. Olha só, olha só. Dessa vez eu tô sentindo que vai vir sorte, hein? Ah, veio um machado aqui parece. Ah não, veio uma picareta eu acho. Mas é forte. Ah, negocinho de slime. Ah, não tá vindo nada. Opa, veio uma espada. Ah, é a mesma espada que eu tenho. Não, 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 não. Sai, Creeper. Não, você mata o Creeper explosivo. Corre, gente. Então você tá com Sharp D5. Aí fica fácil, tô. Nossa, Rubinho, você tá muito forte. Dessa vez veio sorte. Essa Lucky Block eu abri. Foi uma Lucky Block muito sortuda. Porque foi a Lucky Block da sorte, né? Até por isso. Não, eu caí. Deixa eu jogar as coisas fora aqui. Aqui. Pronto, vamos jogar tudo fora. E... E... Vou pegar isso aqui, meu blocão. Eu vou fazer aqui uma escultura. Ó. Isso aqui. Isso aqui. Pra você não me ver abrindo minhas Lucky Blocks. Uh, uma diamante. Agora pode... Cuidado, hein? Nossa, veio muita poção. Veio muita poção. Olha isso, olha isso, olha isso. Uh, uh, uh. Ah, nossa, não veio nada nessas Lucky Blocks aí. Ainda bem que eu não abri. Nossa. Ah, não. Meu Deus. Sai, sai, sai. Sai daqui. Uh, isso aqui. Vou abrir isso aqui. A Lucky Block dá sorte, ó. Ó, vamos ver o que vai vir. Ah, mais um arco. Esse arquinho aqui é muito ruim. Ah, não. Você veio aqui. Ah, não. Por que eu fui tão bonzinho? Iiii. Eu não acredito. Você não vai conseguir me alcançar. Você vai ficar preso aí nessa árvore. Vai ficar aí preso aí em cima. Você não vai conseguir me alcançar. Vou, porque eu vou achar uma flecha já, já. Eu quero ver, eu quero ver. Vou achar uma flecha te derrubada aí de cima. Duvido. Ah, tá, tá, tá. Deixa eu voltar lá pra minha ilha, porque eu acho que tá muito perigoso. Fica aqui, muito perigoso. Tá perigoso, viu? Tá, porque eu tô sentindo um inimigo do meu lado, que no caso é você, né? Hum, ó, ó. Ó, eu tô fazendo estratégica aqui pra ir lá pra sua ilha, hein? Aquela lá de fazer ponte aqui por cima, né? Eu sei, eu já perguntei isso. Nossa, mas se eu tivesse uma enderpeel... Por acaso, você tem enderpeel aí, né? Tem enderpeel, né? Não, 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 não. Me fala, me fala que isso aqui... Ah, é um Sharp N3, não. Ih, hi, hi. Sharp N3 é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ah, mas eu tenho o Lucky Block Lucky. Eu fui bonzinho e deixei duas pra você. Não deveria, né? Mas deixei. Deixa eu ver o que tem aqui. Calma. O que veio aí que você fez esse barulho? Ah, eu acho que caiu aqui pra baixo. Veio o enderpeel? Ali é enderpeel! Veio! Veio o enderpeel! Ah, pra mim veio só um enderpeel! Corre, 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 corre! Você tá correndo de quem aí? Tem mais alguém aqui além de mim e você? Tem! Quem? Você! Nossa, eu peguei muito diamante. Eu tenho um pack... Um pack de diamante. Um pack, um pack. Só isso? Você tem quanto, por acaso, aí? Eu tenho dois blocos. Dois blocos dá só 18. Então? Eu tenho um pack cheio. Ih, ah, só vem espada. Eu não quero espada de sharpnessinho. Eu espero que você tenha obsidian aí, viu? É, quer dizer, careta de diamante. Eu espero, eu também espero que você tenha, porque eu tô forte. Eu tô começando a ficar forte aqui. Você tá forte? Você tá forte! Eu tô forte, eu tô forte. Ó, ah, não... Ah, aqui vai vir diamante, ó. Ah, vem batata! Quase a mesma coisa. Olha, olha. Olha o tanto de maçã encantada que veio. Não acredito. Quantas? Quantas que veio? Muitas. Todas? Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Ó, falta só mais três do que blocos pra mim, hein? Eu já abri todas. Já abriu tudo? Já. Essa é a última. Última. Ah, não veio. Que veio. Só tô tentando fazer um negocinho aqui que eu não vou contar pra você. Só daqui a pouco. É um segredo que você tá fazendo, é uma nova técnica, é uma nova... É o segredinho. Hum, não tô gostando dessa ideia, Rafael, não tô gostando. Aí, agora eu pego e... Hum, eu tô forte, hein? Você vai ter que ir. Tá forte? Eu também tô forte. Se eu falar que eu tô forte, eu tô forte. Mas é que você tem chapene 5, é a única coisa que eu não tenho. Você tem armadura completa de amante? Tenho. Só que eu não sei se tá encantada, eu vou dar uma olhada agora. Vê aí, vê aí. Porque a minha... Então, se tá encantada. Não? Não. Ó, tô subindo aqui. Deixa eu ver o que vem pra cá. Ah, achei. Ah, não acredito que eu joguei mesmo. Eu botei um foda. Jogou? Joguei. Uhul! Não, eu joguei as que dá... Aquela no que... Aquela no que pote é ruim, sabe? Que... Que dá azar. Ah, não. Você chegou fora? Joguei. Ih, se ferrou. Ah, não, não. Agora... Agora você vai ver. Eu vou só fazer aqui minha armadura e aí eu tô pronto. Beleza. Pode fazer, porque eu estou te esperando. Você tá no meio. Tô aqui no meio de te esperando. Então tá bom. Tô indo, hein? Tá bom. Pode vir, pode vir. Ó, deu pra fazer o full diamante completo. Mas não tá encantado não, né? Não sei. Nossa, eu tenho muita poção. Essa daqui são as que eu vou jogar em você. E essa daqui são as que eu vou usar. Você vai usar, hein? Você vai usar a poção. Por aqui. Massa encantada. Deixa eu colocar assim. Beleza, é isso. Pronto. Tô prontinho, hein? Cadê você? Você tá pronto? Eu estou pronto. Pode vir. Mas essa chuva aqui... Já saiu. Eu estou indo pro meio. Tô indo pro meio agora. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vem, 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 vem. Nossa, você tá com a espada forte também. Cadê você? Você tá com a espada muito forte. Nossa, a espada é muito forte. É Sharpness 5, né? Não é? Sharpness 3. A sua aqui é 5. A minha é 5. Tá forte, por acaso? Tá. É, tá um pouquinho. É porque a minha armadura é ruim, né? A minha também é muito ruim. A sua não tá encantada. Ah, não. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu vi que você tá ali no cantinho. Só que eu tô indo reto, né? Porque eu quero lá derrotar seu personagem. Porque eu tenho uma poção que ele vai quase morrer no hit kill, sabia? Ô, obrigado, hein, pelo boost. Sai daí! Não, eu caí. Eu não acredito. Eu fiz a maior besteira de todo o Minecraft. Não, 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 não. É agora! É agora! Vem! 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 Vem você também! Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Vem! Vem! Ó o Doritos! Ó o Doritos! Ó o Doritos! Ai, o Doritos tem que rockback muito alto! Aí. Doritos, eu preciso jogar uma poção em você pra você regenerar. Boa! O Doritos tem... Você jogou uma poção no Doritos? Joguei. Ele tá regenerando toda a vida dele. Hi, 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 hi! Nossa! Vai, agora é minha vez. Agora é minha vez de tentar te atacar. Vamos lá. Eu ainda tô morrendo porque eu comi poção, né? É verdade. Ó, deixa eu fazer. Eu vou usar essa poção aqui. Nossa! Onde você tá? Tô indo pra sua ilha. Tô indo pra sua ilha. Pão, 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 pão. Ah, tá tudo quebrado aqui. O que que é isso? Vem cá, vem cá! Tu, 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 tu. Tá com obsidian aí, por acaso? Tá. Tá nada, tá nada. Não, não, não. Sai, 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 sai. Você vai matar. Vai matar, vai matar. Tô com um coração. Um coração. Não, você tá muito forte. Como que você me derrotou? Sai, sai pra lá. Sai pra lá! Tá muito forte. Você tomou poção? Tomei não, tomei não. Vai, Doritos, acaba com ele Vai, Doritos, acaba com... Não, não acredito Não Ah, eu bati no Doritos e ele me derrubou Ele me derrubou também, o Doritos tá muito forte Ele tá muito forte, olha só Deixa eu dar a barra aqui, senão eu vou ficar 30 minutos Pra poder morrer aqui nessa lava Nossa, é isso que tá acontecendo, eu tô caindo aqui Tô sobrevivendo ao Void, nossa, eu tava forte Ah não, mas agora eu não tô mais tão forte E agora? Tá explodindo aqui Você não tem mais poção? Não, acabou tudo Acabou tudo, Rubinho Acabou Nossa Mentira, te peguei no pulo do gato Você acha que não dá pra te ver não, Bobinho? Ah, você tá muito forte, você tomou poção agora? Tô fraquinho, tô fraquinho Tomou poção agora? Nossa, agora não Agora você não tem chance Você tomou poção agora ou não? Não, também não E por que você tá invisível? Uh, turu, tu, 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 tu Vai, 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 onde você tá? Tô aqui, ó Tá me vendo? Sai, 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 sai Vai, usa enderpeel Eu não Não tenho enderpeel Ó Ó Aí, caiu Que isso? Que técnica é essa que você tá usando? É que eu tô esperando você vir, mas você não vem? Vem, 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 vem Vai, how parkourer Derrota ele Eu quero ver, duvida Você não tem força pra isso Eu acho que eu já perdi Vai, 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 vai Sai, não, 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 não Você voltou pra cá Não, 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 não Não acredito Não acredito que você voltou também, João Não, 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 não Não, 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 não Você tá tomando poção Não, nada disso Ih, sai com essa poção Sai com essa poção pra lá Ah, eu vou morrer Eu não acredito Olha só Cadê o Fandangos? Cadê o Fandangos? Fandanginhos Uhul Ganhou Ganhou Uhul Ah, consegui Dessa vez Dessa vez Eu fiquei forte Uhul Dessa vez, pessoal O Doritos Venceu o Fandangos Não é, Rubinho? Eu consegui vencer Dessa vez Eu tive sorte nas look blocks Bom, pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo Escrito, inscreva-se Aperta nele Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem todas as novas aventuras E também deixe o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho